Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre batedeira. Vou falar sobre a que eu tenho, ó. Essa daqui é do modelo Oster, tá? Aqui ela é toda vermelha, o watts dela é 600, as outras costumam ser a da arma, a metade, 300. Essa aqui é 600 watts, a potência dela é bem forte, vai até o número 8 de potência, até aqui, número 8. E ela vem com esse batedor aqui, tá? Que encaixa aqui. É só colocar aqui, ó, e girar assim. Aperta aqui e bate. Aí ela vem com essa tigela aqui, que tem duas travinhas aqui, que encosta aqui e encaixa lá. Cada vez de descer, você tem que apertar esse botão aí. Ela vem, o fio dela, pessoal, é um fio grande, ó. Bem grandão, que eu acho também que é uma vantagem boa, se você não tem uma tomada próxima. Outra coisa, ela não vai ficar dançando na bancada onde você for bater. Por que que não vai? Pessoal, é até difícil manusear ela. Ela tem quatro travas aqui, ó. Isso daí gruda. Onde você colocar, você não consegue movimentar ela. E ela vem com esses batedores aqui. Esse aqui, eu acho que é de misturar massa, né? Massa de pão. Ou esse aqui, eu não usei ainda, acredita? Eu não usei nenhum dos dois. Mas na hora de usar aqui, eu vou saber qual que é o melhor. Mas eu acho que esse aqui é o que mistura massa melhor. Esse aqui deve ser pra misturar. E vem com essa tampa aqui, pessoal. Se você quiser colocar aqui dentro. É claro que agora eu vou ter que tirar aqui, que não vai encaixar. E você coloca abaixo e vai jogando o que você for pôr, se é algo que vai espirrar, vai jogando por aqui. Que tem uma tampinha assim, pra não espirrar. Eu gostei bastante dessa batedeira. Já tem, acho que uns dois anos que eu tenho ela. Eu acho ela muito boa. Bate tudo muito rápido. Pessoal, eu também tenho essa daqui, da Britânia. Essa aqui é uma batedeira simplesinha. Olha, essa aqui, e ainda a potência dele até que é bastante, ó. 350 watts. Tá? 4 velocidade, mais turbo, batedeira portátil. Essa aqui foi bem baratinha, ó. Quem não quer investir numa batedeira planetária, isso aqui é eficiente também. Eu acho que eu já tenho essa aqui, já tem um ano ou mais, não sei. Não lembro. Ela vem com esses dois grampos de bater de inox, bem resistente. É uma coisa simples, mas é eficiente, pessoal. Olha, você quer bater uma coisa rapidinho, e não quer pegar aquelas peças. Ela encaixa aqui. Aqui. Olha aí. O cabo é assim, olha. Você encaixa a mão aqui. É uma batedeira que você tem que segurar pra bater, já que ela não precisa. Essa aqui é manual mesmo, você tem que usar a mão, tá? E é isso daí. Ela tem 3 velocidades aqui, ó. Aqui tá no zero. 1, 2, 3. E pra tirar esses grampos aqui, tem esse botão aqui, que você aperta e puxa aqui, ó. Tira. Fácil de limpar. Eu não queria preto, eu queria branco, mas quando eu comprei só tinha preto. E também pelo preço, 60 reais, né? Tá escrito aqui, acho que é Belagio Compact. Compact porque é pequeno, né? Se você tá à procura de uma batedeira pequenininha aí que te auxilia na cozinha, que não seja, não quer investir, essa aqui é uma boa opção, pessoal. Barata e útil. Bate também, claro, em neve, rapidinho. E é isso aí hoje, pessoal. Uma demonstração de batedeira, que é a que eu tenho. Eu comprei uma da... Ai, agora eu não lembro a marca, meu Deus do céu. E aí eu acabei dando pra minha filha outra batedeira. E é isso daí hoje, pessoal. Espero que vocês gostaram. Se inscreve no meu canal, que é a Luzia Sartori com vocês. Dá joinha se gostaram. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!